Aé! Aé aé aéé! Tá explicado? Não vai ver... É B Alan Jones, que eu diria, velho... Ah é... Você foi dividir um Doritos, viu? Foi dividir um Doritos! É aah! Certo! Acho que eu vou parar as biques... Porra! Se tiver vontade de mijar, todo mundo vai ter que ir. Mano Daniel, a minha tá mais apelido pra você, né? Tá lá! Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Foi acertado em paraíba! Porra! Mano, eu me engano. Obrigado.